Fala pessoal, bem-vindo ao canal 519 Santana. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como montar o suporte do celular no telescópio, tá bom? Como eu falei anteriormente, o suporte do meu outro telescópio acabou servindo nesse aqui ó, eu fiz essa montagem aqui, como vocês estão observando aqui junto comigo, logo mais eu vou estar montando aqui no passo a passo para você aprender aqui junto comigo, como a gente faz essa montagem aqui ó, do suporte para celular aqui, no caso a gente está colocando no telescópio, eu vou estar mostrando em detalhes aqui, como a gente vai fazer essa montagem aqui, tá bom? Então vamos lá pessoal, para o vídeo de hoje. Fala pessoal, de volta para estar mostrando aqui como a gente faz essa montagem do suporte para celular, tá bom? Vou estar mostrando aqui agora o suporte para vocês estão observando aqui ó, esse suporte aqui ele já veio junto com o meu outro telescópio, tá? Que eu já postei vídeo aqui nele no canal, tá bom? Olha só, mas você pode estar comprando esse aqui individual aí, no site aí, você dá uma pesquisada que você consegue encontrar esse suporte aqui para celular, tá? Como eu já mencionei, já veio com o meu outro telescópio, mas acabou servindo nesse meu telescópio aqui, um pouco menor também, de 76mm, tá bom? Então, essa lente aqui pessoal, ó, de 20mm, eu vou tentar aproximar para vocês conseguirem ver aqui ó, não sei se o foco vai ajustado, deixa eu só tentar aqui, peraí, vamos lá. Eita, agora estourou o foco pessoal. Bom, eu vou afastar aqui, vamos ver, tá aqui ó, 20mm, tá pessoal? Essa lente aqui, ele veio no meu outro telescópio, tá? Essa lente veio no meu outro telescópio e aí eu consegui usar aqui nesse telescópio também, tá? A lente que veio com esse telescópio aqui ó, foi essa lente aqui ó, um pouco menor, também de 20mm, tá bom pessoal? Ó, essa lente aqui que veio no telescópio ó, também de 20mm, que veio nessa aqui, se você comprar esse telescópio, vai vir com essa lente aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, eu fiz a adaptação com esse aqui, vou fazer com as duas, para a gente tá fazendo o teste, é a mesma marca, tá da Celestron, como você pode estar observando, ambas de 20mm, tá bom pessoal? Temos aqui o celular, aí você vai fazer o seguinte pessoal, eu vou só baixar aqui agora um pouco o tripé. Bom pessoal, vamos lá para a montagem, tá? E aí vamos fazer o seguinte ó, a gente vai tá pegando aqui o celular, vou tá desbloqueando aqui o meu celular, a gente vai tá pegando o celular, tá bom? Ah, vou deixar aqui com a tela apagada mesmo, a gente vai pegar o celular e vai tá colocando aqui pessoal, ó, vocês podem ver, tem um ajuste aqui, a gente tá regulando para colocar o celular, tá? Já deixei aqui ajustado para o vídeo não ficar muito longo, a gente coloca o celular aqui desse jeito aqui ó, como vocês estão observando, tá? Colocou o celular no suporte, ó, desse jeito aqui, como vocês estão vendo, e aí você aperta aqui um pouco para firmar, para não ficar solto, tá bom pessoal? E aqui ó, você vai ajustar, também tem um outro parafuso aqui ó, você vai girar ó, e aí você vai regular, como você pode estar vendo aqui ó, o foco aqui na câmera, tá? Mas antes de fazer isso aqui, você tem que fazer o seguinte ó, vou tirar aqui, você vai fazer primeiro o seguinte, tá? Eu comecei ao contrário, mas eu vou explicar aqui para não ficar nenhuma dúvida ó, você vai pegar aqui a lente, vai colocar aqui pessoal, nessa parte aqui também você pode ver que tem um parafuso aqui ó, você vai ajustar, essa parte vai colocar aqui ó, a lente aqui desse jeito, como vocês podem estar observando, a lente vai ficar assim ó, e aí você vai apertar aqui ó, tá bom? Você vai apertar aqui, vai ajustar, não aperta muito para não estourar, tá pessoal? É só para você ver o jeito aqui que ela está firme ó, você coloca assim desse jeito a lente ó, tá vendo aqui? Colocou a lente, tá bom? Ó, no suporte para celular, e aí agora sim, você vai vir pegar o celular, e vai colocar aqui ó, tá? E aí você vai ajustar, o meu celular ele tem várias câmeras, como você pode estar observando, a câmera principal que vai focar aqui é essa do meio, então eu vou pegar aqui ó, você vai pegar ó, a lente está aqui, você vai pegar o celular, você vai encaixar aqui pessoal ó, e vai ajustar, tá bom? A lente de acordo como vai ficar aqui para você estar conseguindo ver aqui no celular, tá? A lente você vai ajustar desse jeito que eu estou mostrando aqui, e aí vai ficar dessa forma, vai apertar aqui o parafuso na lateral, para ficar firme, tá bom? Vai apertar aqui ó, para ficar firme, ó, para não balançar como você pode estar observando, e vai ficar desse jeito aqui pessoal ó, como você pode estar observando, esse aqui é como você vai montar, tá bom? O celular no suporte, lembrando que tem que começar aqui pela lente, tá? Feito isso, você vai fazer o seguinte ó, você vai estar colocando no telescópio, tá? Eu não vou pausar não, vou tentar aqui, levantar aqui o tripé pessoal, para a gente mostrar aqui o telescópio, nessa parte aqui ó, vou deixar assim desse jeito, vai pegar um pouco da parede lá, mas vamos que vamos né pessoal, vamos lá, tá aí ó, e eu vou tirar aqui, pronto ó, fez o ajuste, como eu falei para vocês, tá? Colocou o celular aqui, como eu mostrei, e agora você vai pegar aqui ó, e vai fazer o seguinte ó, vai colocar aqui, desse jeito no telescópio pessoal ó, tá bom? Coloca desse jeito no telescópio, vai ficar assim ó, como vocês podem estar observando pessoal ó, tá vendo? E aqui embaixo tem uns parafusos aqui ó, você vai ajustar, para ele não ficar se mexendo tá? Então os parafusos aqui no telescópio, você dá uma apertada aqui ó, esse parafusão aqui ó, você dá uma apertada para ele não ficar se movendo, apertou, e aí vai ficar desse jeito aqui, eu vou levantar um pouco o tripé aqui, vamos lá ó, vai ficar dessa forma aqui, tá bom pessoal? Vocês podem estar vendo aqui ó, o suporte, vou deixar aqui desse jeito, tinha colocado aqui, para ficar só no azul, mas infelizmente não deu, então vai mostrar um pouquinho da parede mesmo, tá? Ó, e aí vai ficar desse jeito aí pessoal ó, tá vendo? Como vocês podem estar observando, vai ficar dessa forma o suporte para celular no telescópio. Bom pessoal, eu também testei com essa outra lente aqui, que é a lente original que vem nele tá? Nesse telescópio que eu mostrei para vocês agora há pouco, a lente original que vem nele aqui ó, que é um pouco menor do meu outro telescópio ó, essa aqui é o que do meu outro telescópio, e essa aqui é a lente que vem nesse telescópio menor de 76mm, tá? Então eu também testei aqui o suporte com essa lente, coloquei no telescópio e também serviu, tá bom pessoal? Ó, a mesma coisa tá? Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar aqui a lente, como vocês podem estar vendo aqui ó, vai colocar a lente e vem aqui com o celular e faz o ajuste da lente aqui ó, no celular e pronto. Tá aqui, você pode ver aqui que ficou um pouquinho afastado, mas aí é só você regular tá pessoal? Ó, você pode colocar um pouquinho aqui mais para frente ó, e aí trava aqui e pronto, vai ficar dessa forma aí ó. Testei aqui, também funcionou, se de repente aí você comprar um telescópio desse um pouco menor e não vier com suporte, você pode estar comprando o suporte à parte, tá bom? Pessoal, então é isso, é bem fácil a gente tá montando, desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível se inscrevam e se possível ative o sino porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok pessoal? Desde já quero agradecer a todos e até o próximo vídeo! Tchau!